Força Nacional e Força Tática com o comando do Tenente Luz aqui na região norte já da cidade, aqui na Avenida Maranhão, aqui próximo ao Iate Clube. Olha só, tem prisão aqui de uma pessoa, melhor dizendo, uma apreensão, já que ele se diz menor de idade. Como também todo esse material foi apreendido, já se encontra aqui na VTR dos policiais da Força Tática do 1º Batalhão. Uma operação aqui em parceria com os homens da Força Nacional que já na tarde de segunda-feira iniciaram os trabalhos de apoio à segurança em Teresina e também por todo o estado. A gente vai conversar aqui com o Tenente Luz de como acontecer essa ocorrência. Comandante, por gentileza, como foi que aconteceu essa ocorrência? Esse rapaz aí se diz menor de idade, mas ele em atitude suspeita acabou que causando no caso aqui essa ocorrência. Já seguindo a determinação do comando na operação que se encadiu ontem, juntamente com a Força Nacional, nós estávamos no patrulhamento. Recebemos a informação anônima de que o indivíduo estaria traficando aqui na beira do rio. Nós nos deslocamos, foi dada as características do mesmo. Quando ele avistou a viatura, ele tentou se evadir, corretamente pela beira do rio, dispensou um pacote, a outra caiu no rio. Estamos fazendo busca ainda. No entanto, em conversa com ele, ele nos relatou que é independente, pois ele mesmo compra a droga para revender aqui na beira do rio. Foi encontrado uma certa quantidade de dinheiro com ele, um tablete de maconha ainda intato, a outra, um pacote que caiu no rio, nós acreditamos que também seja entorpecente, e daqui ele será conduzido à central do Fragante, lá para as devidas providências cabíveis. O trabalho continua aí com o apoio também dos homens da Força Nacional? É, exatamente. Vieram para somar junto com a Polícia Militar do Estado do Piauí e o serviço continua até a madrugada. Você já foi apreendido antes? Só uma vez. Só uma vez? Qual foi o motivo? Foi no lugar errado, tá? No lugar errado. Mas qual foi a infração lá que você foi enquadrado? Era para ser tráfico, mas não deu em nada não. E mais uma vez caindo por tráfico, então? Só um zoado. Quer dizer, então, que da primeira vez não deu em nada, você ficou mais acostumado e continuou no crime, e agora, mais uma vez, você está caindo. Não é. Só que dessa vez vai ser diferente, é claro, né? Qual é a sua idade? 16. 16 anos? Há quanto tempo você está atuando aqui na beira do rio, com a venda de entorpecente? Foi encontrado com você ali uma quantidade de drogas também, dinheiro trocado, aquele dinheiro ali, qual era o índio dele? Mas está longe. É. Foi 25 mil. Tiraram uma longe de nós. Qual é a origem daquele dinheiro? Sozinho. Hã? Entorpecente. Então quer dizer que você assume que você está praticando a venda de entorpecente aqui na região aqui. Não é isso? Uhum. Você está atuando sozinho aqui ou tem mais pessoas com você? Só mesmo. Só você mesmo? Então tá aí, mais uma menor de idade, que está enveredando aí no muro do crime. Tenente Luiz, ele assume aí no caso que ele mesmo está fazendo aqui a venda de entorpecente aqui nesse local. Ele falou que antes já cometeu essa infração. É, a polícia está fazendo a parte dele. Então a gente será conduzido para a central, onde lá serão adotadas as propriedades cabíveis. E a gente vai continuar o patrulhamento. E aí E aí E aí E aí Obrigado.